Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Poder fazer parte disso, eu acho uma honra. Poder fazer parte da história de uma empresa que vai para 100 anos, mas vai de uma forma que nós brasileiros nos orgulhamos. Superando desafios, gerando resultados duradouros, contribuindo para melhorar a vida das pessoas. A forma escolhida, o caminho escolhido pela Votorantim, é um caminho que nos orgulha e nos dá uma esperança. É possível trilhar esse tipo de caminho. E isso foi conseguido pela coragem, pela determinação dessa família. E continuam, né? Continuam. Porque o futuro não é um desconhecido para nós. O futuro é o nosso território.